E aí, galerinha do Praça Ami no Facebook, sou eu de novo, a Cristina Draco, enchendo o saco de vocês. Não tenho placa de captura, cansei de falar, vai filmar do celular mesmo. Eu tinha feito um outro vídeo que tinha ficado da hora, mas... meu iPhone tava sobrecarregado de coisa, tava com problema, travou muito o vídeo, ficou horrível. E vocês sabem que eu não sou fresca pra essas coisas, mas enfim, o vídeo ficou tão horrível, tão horrível, que tava, até eu tava enjoando de assistir, e eu acho que vocês não merecem isso. Eu sei que só tenho uma dúzia de gente que assistiu meu canal, mas enfim, o vídeo é pra vocês mesmo. Principalmente agora pro Matheus, lá do grupo da mansão do Lupa, que ele tinha perguntado sobre o jogo em português. Aí decidi insistir em fazer esse vídeo, espero que não trave tanto, tá? Que Skylander Swept Force, o 3D dele é muito bonito, vale a pena jogar em 3D, só tirei o 3D mesmo pra filmar. Tem algumas etapas que o 3D, assim, é muito importante pra você visualizar onde você vai saltar, pra ter uma noção de distância. Lembrando que o jogo Skylander Swept Force, para o 3DS, ele é exclusivo, a história é exclusiva, não tem o caos, tá? O inimigo aí logo de cara, vocês já vão ver, que é o Money Bunny. A história é diferente, deixa eu deletar aqui pra começar de novo, vou deletar assim. Então, a história é diferente, e... A jogabilidade é diferente, a forma de lidar com os bonecos é bem diferente do que a versão de mesa, tá? Vou falar de algumas dessas diferenças agora, vou colocar aqui na tela tátil o novo jogo. Aqui, ó, tem... Fácil... Vou virar pra vocês, ó, melhor. Aqui tem fácil... Normal... Difícil... Esse aqui acho que não tem o modo inferno, né, o do... Do Wii U tem o modo pesadelo, depois do difícil, que é... Vou te falar, é o que eu tô jogando agora, é um pesadelo mesmo. Recomendo que vocês tenham aí os bonequinhos de 15 pra cima, o level, pra conseguir jogar. Então, escolhe uma dificuldade qualquer, que é só pra apresentar. Olha só, é o resto do portal. Sou Yon, e lhe dou as boas-vindas a Skylands, um mundo mágico de maravilhas e aventuras, protegido pelos maiores heróis de todos os tempos, os Skylanders. E, a sua força, uma unidade especial de Skylanders que pode trocar os seus poderes entre si à vontade. É que o malvado Conde Mandemort, senhor do submundo, criou um exército mecânico e está planejando algo terrível. As Skylanders precisam de ajuda. Uma aventura lhe aguarda, mestre do portal. Veja. Hoje é um dia muito especial na história da Vila Bull. Sabe que isso vai direto pro ego dele. Estamos aqui para celebrar os heróis mais incríveis das Skylands. Tudo bem, Kali. Além do mais, nos dá uma chance de ver o lugar onde o Flynn cresceu. Deste dia em diante, o primeiro dia da primavera será sempre conhecido como o Dia de Fim. Parece bem comigo, não acha? O que é isso? Uma comissão de boas-vindas? Para mim? Espera um pouco. A fila dos autógrafos começa lá atrás. Oh, desculpe-me. Esqueci de me apresentar. Oh, sou o Conde Mandemort, senhor do submundo. E aceito a sua rendição. Ha, ha, ha. Tá bom, você que exército. Ah, e aquele exército? Agora que encerramos isto, eu devo partir. Mas não antes de levar alguns presentes de despedida. Hum, essa estátua ficará bem no meu jardim. A minha estátua de ouro. Então, alguém já lhe disse que você seria linda morta viva? Viva! Já viu que tem que salvar a Kelly, né? Vem, temos que ir atrás dele. Lembrando que a Kelly não está... Não, no jogo, só é força para o Wii U. Chegou a hora, mestre do portal. E nesse ela também não participa. Você tem que salvar a Kelly. Ah, mestre do portal. Viu aquilo? O Conde Moneybone fugiu por aquela porta e deixou o seu exército para trás para atacar a Vila Boom. Precisamos dos Skylanders. Se é que temos chance de derrotá-los. Por sorte, a Vila Boom tem um portal. Ele lembra magicamente de todos os Skylanders que você chamar para lá, para que possa chamá-los a qualquer momento depois sem precisar usar o seu próprio portal. Está pronto? Vou ativar o portal do meu lado para você trazer o Skylander do seu portal para o nosso mundo. Bem, não sei se vocês perceberam aí. A primeira diferença, além da história, da introdução e de tudo mais, do jogo, do console de mesa para o jogo exclusivo do 3DS, é exatamente isso que ele acabou de falar. Ou seja, o 3DS é um videogame portátil. Vai ser difícil você andar por aí, entendeu? Com um portal debaixo do braço e mais pelo menos oito bonecos. Então, pensando nisso, não sei se vocês jogaram os jogos anteriores, mas o Skylanders exclusivo para o 3DS Spiral Adventure e o exclusivo de 3DS, o Giants, os dois, você tinha que andar pelo menos com o portal e dois dos bonecos que você fosse jogar o todos os bonecos, porque ele só salvava, só guardava dois Skylanders por vez. Você tinha que toda hora ficar trocando. Esse não. Esse, se você quiser colocar o 174 no videogame ou se você já comprar um cartucho que alguém já colocou todos os Skylanders, você não precisa nem comprar os bonecos. Tá? Basta aproveitar os que já estão no cartucho, é só escaneá-los uma única vez e não precisa mais escanear. Mas, assim, ah, depois que eu escaneei, joga fora o portal? Não, não joga. Por quê? Porque se você tem Skylanders, os dois, o de mesa e o portátil, e você evolui o seu Skylander nesse jogo aqui, que é o portátil, vamos supor que você pegou ele no level 1, aí você no videogame deixou ele no level 3, aí você joga aqui, ele vai do 1, de repente, ao 10. Você coloca de novo o boneco no portal e escaneia ele de novo, que do teu videogame ele estava level 3, ele vai para o level 10. Ou seja, grava as informações, tudo que ele aprendeu no jogo portátil também no boneco. Então, eu recomendo antes de você fechar o videogame, depois que você salvar o jogo, você já aproveitar e fazer o escaneamento dos bonecos que você usou para colocar já a evolução dentro deles para jogar em outros jogos sem seu de 3DS. O portal, acho que vocês já viram, ele é bem menor do que o portal do Wii U. E ele tem uma pedrinha, não sei se dá para ver, porque eu não quero desfazer aqui o tripézinho, mas ele tem uma parte de plástico preta, aí você clica nele e acende e bota um Skylander no portal. Eu vou ter que levantar um pouquinho. Pronto. Esse boneco aqui é um Eruptor, que é a evolução Vulcânica Eruptor, que ele é preto, ele é exclusivo do pacote inicial do 3DS. Bem, como vieram três bonecos com esse pacote, eu vou fazer uma brincadeirinha e vou trocar o Free Ranger com o Hattel Shake, que são os dois que vieram, para ter aqui um Hattel Ranger e um Free Shake. Certo? Eu vou usar o Hattel Ranger. Vamos lá! Siga o rastro da cobra! Muito bem, mestre do portal! Pode trocar entre qualquer um dos Skylanders que tiver chamado usando o menu de personagem na tela tátil. Deveria tentar agora. Toque em um elemento para mostrar a lista de Skylanders para o mesmo e toque em um dos botões Skylanders para chamá-los. Então, olha só. Eu vou mostrar a tela tátil aqui. Certo? Se você tentar chamar um que você não tem, ele é pita. Mas, olha, eu tenho aqui o Free Ranger. Eu já tenho o Hattel Shake. E eu já tenho aqui o Vulcanic Rupter. Como eu troquei a cinturinha dos bonecos e inverti, então, ao invés de escanear dois, acabei escaneando três. Já levei uma vantagem de ter um a mais, tá? Até porque esses três vão ser necessários nessa primeira fase do jogo. Eu vou jogar só a primeira fase e depois o resto é com vocês. Vamos começar aqui. Com o Hattel. Com o Hattel. Agora, não há tempo a perder. Você foi levado para as docas dos céus. Então, terá que lutar para voltar à cidade. Encontre-me quando tiver cuidado dessas ameaças mecânicas. Juntos, todos podemos impedir os planos do Conde Moneybone. Agora, por último, além da história ser bastante diferente, eu vou falar um pouquinho da jogabilidade, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Até porque esse jogo é relativamente longo. principalmente se você quiser todas as estrelas. Espero que dê para vocês ouvirem que a dublagem é em português, porque assim o 3DS não tem um áudio muito alto. Então, olha só, ele pula. Agora, os Skyranders pulam. Dá para dar um pulo duplo. No de mesa, não dá para dar pulo duplo. Só dá para dar um pulinho simples. O de mesa não tem aquela dificuldade, porque eles não correm e o jogo fica lento. Então, se você mantiver o A apertado, ele vai correr. Ele, além de dar o golpe dele, ele corre. Ele, além de dar o golpe dele, lembra que esse jogo é um jogo, lembra um pouquinho até o Super Mario, são os colecionáveis, que você precisa pegar todo. Essa arca aqui é uma das que você precisa pegar. Está vendo que são seis baús aqui. Eu já peguei um. Preciso de mais cinco. Então, é bom explorar bastante a tela, principalmente depois que você já derrotou os inimigos, que é para pegar todos os colecionáveis, para você ficar com todas as estrelas. Você precisa juntar 180 moedas. Eu já achei o segundo baú. Primeira tela, sempre fica tudo muito fácil. As últimas telas é que são meio que complicadinhas de encontrar tudo, precisa procurar bem. Algumas telas só abrem a passagem para a próxima tela, quando você mata todos os inimigos. Certo, quem foi o gênio que estacionou o balão atrás do portal elemental? Nós, os babu, não podemos nem passar. Apenas um Skylander com o elemento certo pode passar pelo portão. Você deve conseguir passar, Skylander. Veja se seu elemento bate com o símbolo no portão. Este aqui é o fogo, então precisa ser um Skylander de fogo. Esse aqui é o primeiro portal elemental, e é por isso que você tem que ter pelo menos 8 Skylanders para zerar o jogo em 100%, mas para salvar o jogo no modo história, com um único Skylander, você consegue. Só que não são todos esses portais elementais que você vai conseguir entrar. Esse portal é muito mais para você arranjar alguns bônus, alguns chapéus e pegar os itens em 100%, mas ele não influencia o modo história. Com um único Skylander, você consegue zerar o jogo em 100%. Aqui tem que desviar esse bicho, destruir o Skylander para desviar. Desbloqueou, matou todos os inimigos. Provavelmente a gente achou um chapéu, só que é outra diferença, a gente só vai ver o chapéu que é no final da tela. Porque não tem jeito, você vai estar aí mesmo, porque o objetivo é você estar lá embaixo. Uau! Você está bem? Isso foi um salto e tanto! Você se machucou? Sabe, se o seu Skylander tiver ferido, você pode trocá-lo por outro que tenha carregado pelo portal. Deveria tentar agora. Siga o rastro da cobra. Bom trabalho! Lembre-se de trocar o seu Skylander se a saúde dele estiver baixa. Se for derrotado, ele terá que ficar de fora até o fim do nível. Ok, vamos lá. Tá difícil me posicionar aqui. Não tem nada aqui. A tata do outro lado. Tem um baú do outro lado. Tá ali o baú, tá vendo? Não pega ele. Tá ali o outro lado. Ok, vamos lá. Algumas de nossas aeronaves estão presas no trânsito. Elas serão alvos fáceis, ao menos que alguém ajude. Ah, se ao menos eu fosse um Skylanders da sua força, eu poderia passar por esse portal e ajudá-los. Está vendo o símbolo flutuando ali? Ele mostra qual poder especial é necessário para completar a área. Esse é um poder especial que fica desenhado no pezinho do Skylander. São 16 Skylanders Swapable, ou seja, que eles trocam a cintura, mas são só 8 desse pezinho. Então, é interessante que você teria que ter pelo menos um com cada pezinho e um de cada elemento. Eu, por exemplo, cruzei os pezinhos para comprar o mínimo de Skylanders possível. Então, eu tenho 8 Skylanders de elemento diferente, escolho que tinham pés diferentes. Então, são 8 pés diferentes. Eu consigo salvar esse jogo aqui em 100%. Outra coisa, o botão especial aqui a gente não usa com A, a gente usa com L e ele tem um tempo limitado, que aparece na tela. Enfim, não vou fazer o desafio de Zona Swap. Eu só queria chegar tanto nas telas que desbloqueiam por elemento, como nas telas que desbloqueiam pelo pé. Só para vocês terem uma noção do porquê que precisa dos Skylanders Swap Force ao invés de só os antigos, tá vendo? Ele cai se ele não tiver o poder Swap Force indicado. Então, você precisa ligar com L para conseguir passar, tá bom? É isso, senão o vídeo vai ficar muito longo, tem mais desafios lá atrás. Pode matar esse cara aqui. Então, é basicamente isso que vocês precisam saber. Desculpa o áudio ruim, é que o 3DS não tem o áudio muito bom. Para vocês conhecerem, está uma bagunça meio corto porque chegaram as caixinhas com mais Skylanders. Mas, ó, esse aqui é o pezinho do Free Ranger com a cabeça do Rattleshake. Esse aqui é a cabeça do Free Ranger e o pezinho do Rattleshake. Que eles vêm no pacote inicial do 3DS, conforme eu já mostrei ali no Unbox, o que vem, entendeu? Aqui, ó, Rattleshake. Vem o Free Ranger. E também vem um Eruptor, versão exclusiva do 3DS, que é o pretinho, que é o Vulcanic Eruptor. Tá, ele é especial. Enfim, é isso que eu queria mostrar. Espero que ajude vocês a decidirem se compram ou não o jogo. Obrigada pela audiência, desculpa a chatice. Beijão, até mais.